... a vitória no nome de Jesus, e graças a Deus, a gente passou uma santa, a oportunidade, e as palmas para a gente, bem alegre, bem alegre. São alegres do papai do Senhor Jesus, senta só um minutinho só, por favor. Graças a Deus, e nos dá vitória por o nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, muito honrado, primeiro congresso dos varões, aqui no Aguia de Aia, amém? Graças a Deus, tenho visto muitos irmãos aí que eu amo, né, alguns eu conheço só de rosto, de vista, eu quando eu bato o olho em alguém, eu sou bom para guardar a pisodomia, né? Uma moça passou mal no metrô, depois me encontrou há muito tempo, falei, não era você que passou mal no metrô, assim, assim, ela falou, foi eu mesmo, falei, então, eu olhei com o teu rosto e não esqueci mais você passando mal no metrô. E eu conheço muitos de rosto, né, aleluia, todos eu conheço por nome, são amados irmãos nossos, aqui todos os irmãos amados. Pastor Luiz Carlos é um irmão, um irmãozão de verdade, a glória de Deus, passamos muitas pelejas juntos, né, nosso amado irmão ali, que felicidade te ver, aqui também o pastor Anderson, varão ali amado, Vã Marlene, tivemos ali um ponto de pregação abençoado na rua Canção da Alpada, né, mas tivemos dois pontos de pregação ali, nosso amado irmão, Paulo Henrique, a minha esposa falou, Paulo Sérgio, né, minha esposa chamou de Paulo Sérgio, Paulo Henrique, que é fruto dessa obra, em nome de Jesus. E de verdade, está de parabéns, festa maravilhosa para o Senhor, amém. E vou falar a verdade, eu estou muito honrado. Não é porque é congresso dos varões, é porque a oportunidade é de Deus e a festa é para Deus. E cada oportunidade que eu tenho, de verdade, eu me sinto muito honrado, muito honrado mesmo, meu irmão. Sabe por quê? Porque outrora não tínhamos essa oportunidade. E toda oportunidade que nós temos, lembra, meu irmão, 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 meu irmão. Temos que aproveitar. Por quê? Porque muitos que desprezaram a oportunidade que Deus deu, é, irmão, seu irmão, prazer em vela. Muitos que desprezaram a oportunidade que Deus deu, depois quiseram e não tiveram mais. Alguns foram salvos, né, receberam a salvação, já está bom, né. Outros, nem a salvação tiveram. Então, toda oportunidade que Deus te der Por favor, aproveita Amém Glória a Deus Aleluia Vamos abrir a nossa Bíblia no tema Glória a Jesus Abra a tua Bíblia aí 1 Samuel Capítulo 7 Versículo 12 Glória Espírito Santo Deus, ele tem uma palavra pra nós Aleluia Deus, ele tem uma palavra pra você Amém Glória a Deus 1 Samuel, capítulo 7, verso 12 Só a parte Aleluia A parte B Tá ali, parte B Glória a Deus Só o que tá escrito ali E é o que Deus vai dar a vitória Amém Que diz assim Até aqui Nos ajudou O Senhor Vamos repetir Todo mundo junto Vamos lá Até aqui Nos ajudou O Senhor De novo Até aqui Nos ajudou O Senhor Maravilhoso Deus Amém Amém Fala meu Pai Fala meu Pai Meu nome do coração Meu Deus Meu Pai Tudo exatamente Em nome do Senhor Espírito Santo Amém 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 Todos amém 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 É inspirada por Deus E se não for Foi numa grande batalha Foi numa grande batalha Uma grande beleza Amém 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 E o sacerdote Aleluia Até apareceu Sabe por que aconteceu isso Porque Aleluia Eles estavam Fora da presença do Senhor Não estavam agradando ao Senhor Israel Aleluia Em 1 Samuel 7 Capítulo 4 Verso 1 Foi a primeira derrota para o inimigo Aleluia A segunda Onde está escrito isso É em 1 Samuel Capítulo 5 Verso 1 Que é Ebenezer Até aqui Nos ajudou o Senhor Está escrito Ebenezer Foi quando eles levaram a arca Para a terra dos viristeus A palavra de Deus diz Ai daquele Aleluia Que toca na menina Dos olhos de Deus E foi na onde eles levaram a arca Para as lodes Colocaram no templo de Davon Aleluia Deus foi Passou a espada em Davon Na imagem de escultura Começou Aleluia Pesando a mão naquele povo Porque eles pegaram Aleluia O que não era para pegar Tocaram nas coisas do Senhor Colocaram no templo de Davon Colocaram no templo de Davon Eles trocaram E pegaram o que não era para eles pegar Já não tinha maltratado o povo de Deus Ainda vai pegar a presença de Deus E colocar no templo de Davon Colocar Aleluia Para glorificar Deus estranho Deus pesou a mão neles Deus Aleluia Atacou aqueles homens Terrivelmente Aleluia E fez eles Passar um grande Vexame Uma grande Vergonha Porque tocaram Nas cordas de Deus Aleluia Para que vai pegar a arca de Deus? Aleluia E a terceira É essa do capítulo 7 Versículo 12 Ebenézia Ebenézia Até aqui Nos ajudou o Senhor Aleluia Essa terceira É importante na nossa vida Porque quando fala No capítulo 7 De 1 Samuel Se fala Aleluia De um grande chamado E o homem de Deus Chamou o povo Para o conserto Se fala Oribicã Talavassuribicai Aleluia Onde Samuel Convocou o povo Vocês Querem ganhar a guerra Querem ganhar a peleja Aleluia Querem que Deus Vai na tua frente? Vamos nos consertar com Deus Vamos nos consertar com Deus Vamos nos consertar com Deus Vamos voltar para a presença de Deus Vamos largar os paradis Vamos largar os atelotes Vamos largar a macumba Vamos largar a idolatria E vamos nos converter Vamos largar os atelotes Vamos largar os atelotes Vamos largar os atelotes